Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Vovô na Cozinha. Eu sou Ricardo César e a receita de hoje pessoal é uma deliciosa muqueca de peixe. E para essa muqueca eu vou usar o surubim, que é um peixe que tem uma carne bastante consistente e fica muito saborosa. Aproveite, se inscreva no canal, deixe seu like e fique comigo até o final desse vídeo e pegue essa deliciosa receita. Vem comigo! E para a receita de hoje nós vamos precisar de 800 gramas de surubim em posta, 2 tomates em rodelas, 1 pimentão verde em rodelas, 2 cebolas médias em rodelas e 1 pimentão amarelo em rodelas para dar uma corzinha. 100 ml de leite de coco, 100 gramas de camarão só para dar um gostinho, 2 dentes de alho picado e uns raminhos de coentro e cúrcuma e colorau. E o azeitezinho para a gente dar uma leve fritadinha no alho. 2 colherinhas de azeite de dendê e sal a gosto. 400 ml de água e para o pirão eu vou usar 100 gramas de farinha de mandioca. Então vamos colocar o nosso azeitezinho. E vamos dar uma leve fritadinha no nosso alho. Está vendo pessoal? Agora eu vou deixar mais um minutinho aqui. Vou apagar o fogo e vou colocar agora uma camadazinha de cebola. A metade da minha cebola. A metade do meu tomate. A metade do nosso pimentão. E também a metade do pimentãozinho amarelo. Agora vamos acomodar as nossas postas de peixe de uma maneira que não precise ficar mexendo depois. E aproveitar esse temperinho. Vamos colocar o azeite de dendê. A cúrcuma e o colorau. Os camarões. Que é só para dar um gostinho mesmo. Especial na nossa moqueca. E o leite de coco. Agora nós vamos cobrir com o nosso restante. Do pimentão. A cebola. O tomate. E dar uma decoradazinha com o nosso pimentãozinho amarelo. O nosso coentro. Que também é para dar um gosto. E vamos colocar os 400 ml de água. Vamos tampar a panela. E vamos deixar cozinhar por aproximadamente 40 minutos. Nossa moquequinha já está pronta. Olha que cara bonita. Agora eu vou apagar o fogo. Porque essa panela continua esquentando. Eu vou passar aqui para trás. E vamos partir para o nosso pirão. Agora eu vou tirar 5 conchinhas desse caldo. Pronto. Agora vamos dar início ao nosso pirão. E para isso nós vamos usar 100 gramas de farinha. Nós vamos colocando a nossa farinha bem devagarinho. E vamos mexendo. Bom pessoal. Aqui sobrou um pouquinho de farinha. Porque eu gosto dele mais molinho. Mas vocês. Isso é a gosto. Vou deixar aqui só 30 segundinhos. E já está pronto. Aí volto com vocês para a gente servir. Olha só pessoal. Como que ficou a nossa receita. Que prato maravilhoso. Nossa panelinha. Agora vamos provar. Camarãozinho. Olha o peixinho. A carne como é que é. Branquinha. Super saborosa. Desmancha na boca. E esse pirãozinho com o arroz. Já vou terminar meu almoço por aqui mesmo. Bem pessoal. A receita de hoje foi essa. Espero que tenha gostado. Quem não é inscrito no canal. Se inscreva. Deixe seu like. Ative o sininho. Para receber novas notificações. De novos vídeos. Deixe seu comentário. Ok. Luz e paz a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.